A engenharia moderna tem nas estradas suas magníficas vitrines, os caminhões. Essas máquinas poderosas, cada vez mais robustas e eficientes, são indispensáveis para as realizações de inúmeras atividades humanas. A demanda para transportar cargas volumosas, explorar minas e navegar por territórios conflituosos motivaram engenheiros de todo o mundo a projetar essas máquinas que você vai ver hoje. Ocupando a sétima posição dessa lista, temos o Caterpillar 797F, um colossal caminhão de mineração com 7 metros de altura, 15 metros de comprimento, e esse gigante é o segundo maior caminhão basculante já construído no mundo. Apesar de já termos mencionado alguns membros notáveis da família Caterpillar, No vídeo parte 1, é importante dizer que o 797F é uma máquina verdadeiramente excepcional. Ele é personalizado para transportar grandes cargas de minério por longas distâncias em alguns dos ambientes mais desafiadores do planeta. Para sustentar tal esforço, são seis rodas. As seis rodas do 797F usam pneus de alta resistência que pesam cerca de 5 toneladas cada pneu. Apresentado ao público na Mini Expo Internacional de 2008, o Caterpillar 797F permanece insuperável em sua capacidade colossal de carga. No sexto lugar, temos o Mercedes-Benz G63 AMG 6x6, um veículo mais impressionante da história automotiva com certeza. Originalmente projetado para o exército austríaco, este luxuoso modelo de seis rodas é admirado mundialmente. Apesar de seu tamanho gigantesco, o carro atinge velocidades superiores a 160 km por hora e possui um compressor para ajustar a pressão dos pneus de acordo com seu território, o que é extremamente útil para pessoas que gostam de botar essa máquina para moer. Nenhuma lista de veículos off-road estaria completa sem o G63 AMG, considerado um dos melhores para enfrentar praticamente qualquer ambiente. Em quinto lugar, eu vou trazer o Aftershaman, um monstro de oito rodas, mais surpreendentemente prático se a ideia é enfrentar os terrenos mais desafiadores e inóspitos do planeta, ou até mesmo sobreviver em um apocalipse zumbi. Esta máquina indestrutível, desenvolvida pela empresa russa Avtors, é capaz de enfrentar todos os tipos de terreno off-road, até mesmo rios, com pouco mais de seis metros de comprimento, pesando 4.700 kg, e com um motor turbodiesel de 4 cilindros e 3 litros, ele gera 176 cavalos de potência com facilidade. Apesar de seu design robusto, alcança uma velocidade máxima de apenas 80 km por hora. O Shenman é um grande negócio, podendo ser adquirido por apenas 120 mil dólares, um valor bastante acessível, se comparado a outros veículos dessa lista. A grandiosidade dessas máquinas fascina e nos faz reconhecer a incrível engenhosidade da engenharia moderna. Eles inostram a impressionante gama de veículos disponíveis, projetados para enfrentar desafios variados e atender as demandas que a humanidade possui, ou até mesmo as loucuras de algumas pessoas. E aqui é sempre um prazer poder revelar as maravilhas desses gigantes da estrada e suas façanhas extraordinárias. E se você curte, me fala nos comentários, porque eu posso trazer mais conteúdos como esse. Em quarto lugar, vamos falar da Mercedes outra vez. Caso você considere o Avtor Shenm no fascinante, o próximo caminhão off-road, o Mercedes Zetros, irá definitivamente te surpreender. É uma criação especial produzida pela renomada gigantesca automobilística alemã. Eles visam um mercado crescente de grandes veículos off-road, Com seu peso entre 25 e 26 toneladas, ele tem a capacidade de comportar mais de 16 toneladas de carga. O motor de seis cilindros 7.2 oferece modestos 326 cavalos de potência. A velocidade não é um forte, mas o peso que consegue mover em terrenos difíceis é o que impressiona. A demanda por veículos capazes de enfrentar um apocalipse parece que está em alta, principalmente lá para os Estados Unidos. O Mercedes Zetros ocupa uma posição proeminente nesta lista. Este caminhão se diferencia, pois na realidade é um grande trailer totalmente equipado, podendo abrigar toda a sua família com luxo e segurança, tornando-o mais do que uma simples máquina. Terceiro lugar Terex MT-6300AC Já exploramos caminhões de mineração notável por aqui, mas este próximo é possivelmente o maior e mais poderoso de todos. O MT-6300AC, fabricado pela Bicyros, é comum nos campos de petróleo no Texas e América do Norte. Esse gigante de mineração move impressionantes 400 toneladas por carga, com peso operacional de 660 toneladas, com 7 metros de altura, 13 metros de comprimento, a sua proporção é incrível. O Terex MT, também conhecido, é equipado com um motor a diesel de 4 tempos, 20 cilindros, com 750 cavalos de potência, e que atinge quase 54 quilômetros por hora. Considerando o seu tamanho, isso é impressionantemente rápido. Em segundo lugar, o Incas Huron. Sonhou com um veículo militar blindado para uso pessoal? O Incas Huron é um dos caminhões mais robustos do mercado. É um veículo tático para ataque e também defesa. Pode proteger os seus passageiros em qualquer ambiente. Infelizmente, ele não está disponível para uso dos civis. Ele é usado para operações policiais e militares, proteção de comboios e mesmo controle de fronteiras. O compartimento de passageiros do Incas Huron tem blindagem quase impenetrável. Protege contra munições de alto calibre, explosíveis e também mísseis. Ele foi adotado pelas forças policiais e outras agências de segurança em toda a América Latina e também na África. Em primeiro lugar dessa lista, o Marauder, conhecido como saqueador em português. O Marauder é uma máquina que nunca pede permissão. Tecnicamente, é um tanque que pode atravessar paredes de concreto. Embora seja um veículo militar, se destaca entre seus equivalentes. Mais do que um veículo de ataque, sua principal função é proteger os ocupantes. É o veículo escolhido para missões militares de reconhecimento e manutenção de paz. O Marauder oferece tudo o que é necessário para completar uma missão, mantendo seus carregamentos protegidos. O seu nome não é por acaso. Ele atravessa os terrenos mais insanos e inóspitos do planeta, sem pedir licença como um verdadeiro saqueador. E sua presença no topo dessa lista é muito merecida. Agora, me fala nos comentários qual foi desses monstros que você mais gostou. E se você se impressiona por vídeos como esse, eu tenho esse aqui que está passando na sua tela agora. Onde eu falo sobre um motor impressionante, elétrico e que faz com que a Tesla tenha medo do que uma grande marca de motos está fazendo para motores de carro de uma nova geração. Ficou curioso e quer saber um pouco mais? Então clica no vídeo que está passando agora na sua tela, que nele eu explico tudo. Então já deixa seu like e se inscreve no canal, ativando as notificações, porque eu posto vídeos novos todos os dias. Inclusive, te vejo no próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho